Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma playlist que eu não sei o gênero musical que é da playlist E eu fui pesquisar, porque eu sou cultura, eu fui pesquisar, é um funk com RB Um pouco de hot, que é um negócio que eu vou colocar nesse título Playlist Hot Brasileira, que eu não sei que gênero que é Então é um funk um pouco com rap, não sei, um pouco com RB É uma coisa muito legal de escutar E eu escuto muito nos meus stories, quem não me acompanha lá no Instagram, me acompanha lá Eu escuto muito, muito, muito e vocês sempre me perguntam Drei que música é essa, pelo amor de Deus E eu me agradeço pra vocês, eu tô bem, eu tô bem, bem legal Tô bem, legalzinha Então é isso, pra esse vídeo não ficar muito longo Vamos começar, né? Foi Bom meus amores, a primeira música, a maioria dessa playlist vai ser do Gabi Gabi, Gabi, Gabi Gente, eu amo ele, sério, a música dele é bem Eu achei ele assim do nada no YouTube e falei Cara, vem cá e vamos cantar juntos Então a primeira música é Vai Passar Se você tá na bad, desculpa Incluí seu celular Esqueci a sua rua Como fui me apaixonar Por alguém tão filha da p*** Isso vai, 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 vai passar Às vezes eu tentei ver o lado bom das coisas Só pra não deixar você Você nunca me amou Você só me usou e me abusou Você nunca me amou A próxima é Tô Sentindo Sua Falta Também é uma badzera Só badz Só badz, toca aí Tô Sentindo Sua Falta Amor, perdemos tanto tempo com as discussões Fomos criando uma barreira entre nós Lutamos tanto pra chegar até aqui Por quê? Não consegue notar o que eu fiz por você Por quê? Ao invés de brigar, me faz enlouquecer Por quê? Eu não vejo a hora de te encontrar Meus amores, a próxima é Poesia Acústica Que é sobre nós Gente, essa música é muito linda Muito, muito linda Gente, a próxima é Desejo Que é uma música também que eu escuto bastante lá nos meus stories E vocês me perguntam muito E é Desejo No começo é tudo lindo, tudo tão perfeito Não tem nada que atrapalhe, a gente dá um jeito E se não der, mesmo assim já deu Vamos ir direto ao que interessa E acabar com essa conversa Para de graça, põe essa aliança Que eu te ajudo com essa insegurança Vem aqui me dar um beijo Me olha com desejo Me toca de verdade Só não vale passar vontade Gente, a próxima é Melhor Roupa Música top também Sério Topzera E é isso Sensualiza É nóis E tá chovendo Desculpa A outra, gente É hot Hotzeira É o que vai dar nome à playlist Se chama Preserver, galera Pega o Preserver Usem o Preserver Ela é da minha rua Ela é estilosa Foi da quebrada É a mais gostosa Ela tá na frente De toda mulher E ela joga Sabendo o que quer Quando tá pelada Logo lança um FaceTime Eu já me preparo E separo o Preserver Tá na guerra Então vai morrer Ela faz até em jejum Dois Gente, a próxima é Pouca Pausa Música topzera também Poesia Não é Enfim Muito linda A música e o clipe, gente Não deixa de conferir o clipe Que é bem legal Você diz que não Me encontra A próxima é Brisa Demais Gente, eu conheci ela recentemente E já tô considerando pacas E aí com essa frase de Iorkut Iorkut não Não, de Iorkut Com essa frase de Iorkut Que eu vou pra próxima música A próxima é Me negar é um amor Ô gente Não se nega amor não Isso é errado E a última eu acho que todo mundo conhece Que é Tem Café Que é top, gente Eu amo essa música Foi nela que eu me entrei nesse mundo Desse tipo de música Que eu adoro Hoje em dia Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Tem Café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem Café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Yeah Gente, eu tava muito ansiosa Pra fazer essa playlist pra vocês E está aí a playlist, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o meu like Deixa o meu like Porque tá merecido, hein Tá merecido Eu espero muito que vocês tenham gostado De verdade Essas músicas são realmente Que eu escuto nos meus stories Tem música que é muito rápida Que a gente não consegue cantar junto Confesso Mas só pra você escutar Sentir a vibe E eu não sei como é que vai ser o título Dessa playlist Se é playlist hot Se é playlist não sei o que, gente Eu vou ver o que que tá ali no meu Spotify Que eu acho que é playlist hot funk mesmo Eu não sei Bom, um beijo pra vocês Me acompanham lá nos stories Que é onde eu conheço músicas E já mostro ali pra vocês Anoto já pra montar uma playlist Bem bacana pra vocês Que vocês adoram Comenta aqui embaixo Qual playlist que você quer que eu traga Você tá na Lady Funk? O que você quer que caia isso aqui, gente? Porque eu amo música Vocês sabem Quem me acompanha lá nos stories sabe Então é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Que eu não sei qual vai ser Mas vai ser bem legal Tchau 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 Tchau